A cultura da soja já está no final da entre-safra e, neste ano, a região sul deverá expandir a área semeada. Serão aproximadamente 320 mil hectares, o que representa um aumento de 1% em relação à última safra. E mesmo com essa expansão, alguns aspectos ainda preocupam os produtores. Doenças que atingem diretamente a cultura têm sido verdadeiras pragas para as lavouras. Por isso, você vai conferir uma reportagem que ajuda a identificar e prevenir a ferrugem asiática da soja. A ferrugem asiática é causada por um fungo e ataca principalmente as folhas da soja. E ela pode provocar a queda dessas folhas. É uma doença bastante grave e exige que o agricultor saiba como identificá-la ou saiba o que fazer pra ter a identificação da doença, pra que ele possa tomar as medidas de controle. Há algumas medidas que são tomadas antes da safra iniciar, mas uma vez a safra iniciada e a doença ocorrendo, o agricultor precisa fazer a aplicação de fungicidas. A ferrugem asiática, ela ataca as folhas e produz lesões bem pequenas que, no início, para facilitar a visualização, o técnico ou o agricultor deve coletar folhas no bacheiro ou no terço médio das plantas. Para facilitar a visualização, ele pode colocar contra um fundo claro, que pode ser o céu, tentando identificar pontos escuros nessas folhas. Se ele identifica esses pontos, ele vai olhar, então, na parte de baixo da folha, preferencialmente com uma lupinha de mão, pra auxiliá-lo, e ele vai olhar, então, visualizando na folha, buscando a estrutura que o fungo produz. Esse fungo, na parte de baixo da folha, ele produz a estrutura reprodutiva dele, que nós chamamos de urédia, e ela parece um vulcãozinho na folha, porque o fungo, quando se reproduz, produz os esporos, ele rompe a folha, os esporos ficam ali em volta dessa lesão rompida e vai ser disseminado pelo vento. Então, é essa estrutura, que ela se parece mesmo com um vulcãozinho, é que vai nos dar a certeza de que se trata da ferrugem asiática. Há algumas doenças que, a olho nu, sem o auxílio de uma lupa, a gente pode confundir com a ferrugem asiática. Nós temos algumas dessas doenças aqui. Uma delas é o miúdio, que começa como uma lesão verde claro, depois passa para amarelo, e na parte de baixo, a doença provoca, há o crescimento das estruturas do patógeno, mas parece um algodãozinho acinzentado. Então, não é igual a ferrugem, que produz aquela estrutura parecida com um vulcão. Mas, pode ser confundido quando as lesões do miúdio ainda estão pequenininhas. Essa distinção é feita com bastante facilidade num laboratório, numa clínica de fitopatologia. Mas, no campo, com o auxílio da lupinha de mão, o agricultor já pode ter uma ideia de que pode ou não ser a ferrugem asiática. Outra doença que pode ser confundida com a ferrugem é o crestamento bacteriano. O crestamento bacteriano, como o próprio nome diz, é causado por uma bactéria, provoca essas lesões bem escuras na folha. Com o passar do tempo, essas áreas podem até se rasgar. E também, no início, como forma algumas pontuações escuras, poderia ser confundido com a ferrugem. A diferença está naquela estrutura típica do fungo que causa a ferrugem. As urédeas, as estruturas em forma de vulcão, em que a gente não vai encontrar quando se trata do crestamento bacteriano. No caso do crestamento bacteriano, nas horas mais frescas do dia, nesses pontos escuros, a gente pode até observar uma cobertura brilhante. Mas é uma exudação, não é aquela estrutura em forma de vulcão. Ela brilha porque é a bactéria saindo de dentro da folha. A gente chama até de pus bacteriano. É molinho. Enquanto a ferrugem é aquela estrutura formada pelo rompimento do tecido da folha, que parece o vulcão. Nós não temos aqui, mas temos uma outra doença, que é a mancha parda, que também pode ser confundida com a ferrugem. Mas, novamente, não produz urédeas. A estrutura em forma de vulcão. Então, observando a parte de baixo, a gente vai saber se é ferrugem ou não. Mesmo com o auxílio da lopinha, pode ser difícil observar quando a doença está muito no início. Nesse caso aqui, nós temos uma folha com bastante ferrugem, então é um pouco mais fácil. No início, quando a gente tem poucas lesões, que às vezes é mais difícil observar, ou pode ainda não ter formado as urédeas, as estruturas em forma de vulcão, uma estratégia é montar uma câmara úmida. A gente utiliza um saco plástico, ou pode ser uma sacolinha de supermercado. A gente pode utilizar um chumaço de algodão, ou um papel absorvente, um papel toalha. A gente umedece esse papel, coloca dentro do saco plástico, e coloca as folhas que a gente suspeita que podem estar infectadas pela ferrugem, dentro desse saco plástico. A gente, então, deixa um pouco de ar no saco plástico, ou na sacolinha, e fecha esse saco. Então, nós temos aqui a câmara úmida montada. Isso deve ser deixado em temperatura ambiente, não é necessário colocar na geladeira, e a gente não deve deixar no sol. Depois de 24 a 48 horas, a gente, então, observa novamente as folhas, procurando a estrutura reprodutiva da ferrugem. Se houver dificuldade, ou não houver a lupinha disponível, o agricultor pode coletar essas folhas e encaminhar para uma universidade, ou para uma unidade da Embrapa, que tenha um laboratório de fitopatologia, e essa identificação, então, vai ser feita com esse resultado para ele. E se for ferrugem, ele deve, junto com o seu engenheiro agrônomo, uma pessoa que lhe dá assistência técnica, definir o melhor produto para utilizar para controle. O fungo que causa a ferrugem, ele é disseminado pelo vento. E a condição que o favorece é a presença de umidade, porque assim como uma semente da soja ou de outras culturas, o esporo do fungo, que é a semente, como se fosse a semente do fungo, precisa de umidade para germinar. No caso do fungo que causa ferrugem, ele precisa de pelo menos 6 horas de água líquida, quer dizer, pode ser orvalho, pode ser água de chuva ou de irrigação, para germinar e provocar a doença. Safras mais chuvosas, safras que são boas para a soja em termos de umidade, infelizmente, são boas também para o desenvolvimento da ferrugem asiática.